Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões e hoje irei falar a respeito do Serasa que está notificando o cartão de crédito para clientes e também vou falar a respeito do Carnê Digital da Casas Bahia que também foi liberado para mais um inscrito aqui do nosso canal, tá bom? Então se você quer ficar informado a respeito de cartões de crédito, empréstimos e muito mais já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos a respeito de cartões e contas, tá? E lembrando que na descrição do vídeo vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e trazer conosco de forma totalmente gratuita e tirar todas as suas dúvidas com os demais participantes a respeito de cartões de crédito, empréstimos, contas digitais, contas tradicionais e muito mais, tá galera? E além do mais, você fica muito bem informado a respeito das novas fintechs que estão abrindo no mercado a cada dia, tá? Bom pessoal, e sem enrolação, indo direto ao ponto, o primeiro print é de um inscrito aqui do nosso canal que recebeu uma oferta lá no Serasa a respeito do cartão de crédito BuscaPé do Banco Pan, tá? Será se é a prova? Será se realmente vale a pena? Então, antes de comentar, vou compartilhar com vocês aí o print que esse inscrito me enviou fala o seguinte, confira o que você pode pedir, cartão Pan Gold BuscaPé, limite de R$150,00 lembrando galera que esse cartão, ele não possui anuidade e pode te dar até 2% de cashback nas compras, tá? Então, fique atento aí aos regulamentos desse cartão do Banco Pan que por sinal é um cartão de fácil aprovação e ainda continua aprovando muita gente E só lembrando que esse cartão BuscaPé é um cartão emitido na bandeira MasterCard onde você participa de todos os benefícios exclusivos que o programa MasterCard te oferece E outro detalhe muito importante pessoal, é que se vocês pedirem esse cartão pelo Serasa e forem aprovados, aí você vai ter que abrir sua conta no Banco Pan para estar administrando seu cartão, né? Para conferir aí o valor da fatura, né? Para fazer o pagamento também da mesma para conferir também a data do vencimento e etc, tá? Então, se for aprovado, basicamente você tem que abrir a conta no Banco Pan que também é totalmente grátis, sem nenhum custo de manutenção, ok? Bom, minha amiga, a respeito desse print aí do cartão de crédito BuscaPé no Serasa realmente é um cartão bacana, né? Que te dá 2% de cashback em algumas compras, né? Tem que ver o regulamento aí, né? Todo passo a passo direitinho e ainda você tem o cartão na bandeira MasterCard que não vai te cobrar anuidade, ok? É um cartão muito legal e como falei, se você for aprovado você tem que abrir a conta no Banco Pan para poder fazer a administração desse cartão de crédito, né? Com o pagamento de fatura, data de vencimento valor do limite disponível para compras e etc Agora, no caso do limite que você tem disponível, né? R$150,00 acho que não é tão interessante, né? Solicitar um cartão com esse valor Provavelmente, se você solicitar esse cartão você vai ser aprovado, né? Agora, a respeito do limite geralmente, eles liberam o que estão falando aí no Serasa, né? Se é R$150,00 infelizmente, vai ser apenas isso Agora, se for R$1.000,00 também vai ser os R$1.000,00 Então, fique muito atento, tá, galera? Em relação ao limite liberado Agora, se você tem outros cartões de crédito com limites melhores então, não vale a pena solicitar esse cartão aí do Banco Pan Caso contrário, se for seu primeiro cartão de crédito bandeirado, né? Se você está interessado aí em solicitar um cartão que tem a bandeira que aceita em qualquer estabelecimento e não se importa com o valor do limite que é apenas fazer a movimentação para poder gerar um histórico de compras, né? E, possivelmente, conseguir bons cartões no futuro Então, vale a pena, né? Você entrar aí nesse cartão Buscapé mesmo com esse limite de R$150,00 disponível, tá? Bom, pessoal e a próxima informação é a respeito da Caso Bahia de um inscrito aí que conseguiu ser aprovado no carnê Caso Bahia para fazer compras em até 12 vezes Mas antes já quero pedir teu like nesse vídeo e também a sua inscrição em nosso canal se você gosta do assunto referente a cartões de crédito empréstimos contas digitais e muito mais, tá? Se isso for útil deixa aqui seu like nesse vídeo se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos que, com certeza vai ser muito útil para você Então como que esse cliente conseguiu o carnê digital da Caso Bahia, galera? Basicamente ele fez uma compra no Inter Shop e logo em seguida chegou para ele a notificação a respeito da liberação do carnê Caso Bahia, tá? Sem enrolação está aí na tela para você a mensagem que ele deixou lá no nosso grupo de WhatsApp aí do canal Se Vira Cartões fala o seguinte De manhã comprei uma geladeira nas Casas Bahia pelo Inter Shop de 6 mil reais Aí agora há pouco chegou a mensagem no app da Casas Bahia falando que ele liberou meu carnê digital Então basicamente ele fez uma compra no Inter Shop de uma geladeira no valor de 6 mil reais e logo em seguida chegou para ele a notificação informando que ele tinha disponível o carnê digital das Casas Bahia para fazer as compras parceladas, tá? E em seguida está aí o print na tela para vocês a respeito do carnê digital da Casas Bahia pessoal Seu carnê digital foi liberado confira abaixo o crédito pré-aprovado para você parcelas no valor de até 272 reais suas compras podem ser parceladas em até 12 vezes aproveite ofertas com 5% de desconto no carnê digital então basicamente ele pode estar comprando em até 12 vezes com parcelas de no máximo 272 reais algo em torno de mais ou menos 3.260 reais que foi liberado para ele no carnê digital da Casas Bahia após ele fazer essa compra no intershop de um refrigerador de mais ou menos 6 mil reais então pessoal essas foram as duas informações de hoje primeiro a respeito do cartão de crédito do Banco Pan o famoso cartão busca pé na bandeira Mastercard que ainda continua sendo liberado para vários clientes e o outro assunto a respeito da Casas Bahia que liberou para esse inscrito aqui do nosso canal o carnê digital para ele comprar em até 12 vezes e antes de estar finalizando esse vídeo quero saber você já tem o cartão de crédito busca pé do Banco Pan qual é o limite que você tem disponível e a respeito do carnê digital da Casas Bahia você já tem o mesmo disponível ou cartão de crédito deixa aqui nos comentários tá lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo Música Música